Ei Jorginho, é mais uma do que Vinho, cê acredita, cê acredita Essa novinha é terrorista, é especialista, olha o que ela faz no baile funk com as amigas Essa novinha é terrorista, é especialista, olha o que ela faz no baile funk com as amigas Olha o que ela faz no baile funk com as amigas É muito explosiva, não mexe com ela não, é muito explosiva, não brinca com ela não Olha a explosão Quando ela bate com a bunda no chão, quando ela mexe com a bunda no chão Quando ela joga com a bunda no chão, quando ela sai com o bumbu no chão Tchau, 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 tchau Quando ela bate com a bunda no chão, quando ela mexe com o bumbu no chão Quando ela joga seu bumbu no chão, tchau, tchau, tchau